Nesta terça-feira, as sessões da Câmara Municipal de Mossoró voltaram de forma presencial. De fevereiro a junho deste ano, as sessões presenciais na Câmara Municipal de Mossoró estavam suspensas por causa da pandemia, acontecendo apenas de forma... Em junho voltamos presenciais, mas tomando todos os cuidados. Nós tivemos agora um recesso parlamentar, somente o plenário não estava funcionando devido à lei orgânica, mas voltamos hoje do recesso parlamentar de forma presencial. Todos os vereadores participando de forma presencial e uma parte dos servidores da casa em formato de rodízio ainda devido à questão da pandemia. Mas com o avanço da vacinação, queremos em breve estar voltando 100%. Com o retorno presencial, a Câmara se prepara para o segundo semestre do ano. Acredito que agora, daqui para frente, nós tenhamos, vamos dizer assim, mais participação do público também na Câmara Municipal, porque estávamos, como você mesma falou, nas sessões virtuais, o que dificultava até a argumentação do vereador, e muito mais ainda a participação popular. Então eu fico feliz de, neste segundo semestre, a gente poder fazer as sessões presenciais e com a participação do povo. Eu relaciono aqui dois projetos importantes, que é a lei de inovação, que é muito importante para dar uma segurança jurídica ao pessoal das startups, esse novo modelo de negócio que tem crescido na cidade de Mossoró e que precisa ter mais incentivos, como também segurança jurídica para trabalhar, como também o plano diretor da cidade, que já começou a ser discutido pelo executivo e deve vir em breve essa discussão aqui para casa. As perspectivas são as melhores que nós temos para o desenvolvimento da cidade e oportunidade de geração de emprego e renda para o povo de Mossoró.